O novo esquema de roubos preocupa taxistas da cidade de Maputo. Na calada da noite, malfeitores solicitam trabalhos de táxi e chegados ao destino, simplesmente desaparecem sem pagar a conta. Normalmente são pessoas bem vestidas, pessoas bem aprumadas, que tu não pôs. O taxista dificilmente desconfia que são pessoas de má fé. Eles convidam ou pedem serviços de táxi, levam para uma zona um bocado distante da cidade. Quando chegam lá, em vez de ser passageiros de táxi, viram assaltantes de taxistas. Tomás Cunica é exemplo de uma das várias vítimas que sofrem esses assaltos. Mandaram parar o carro na rua, eram três jovens. Dois atrás, um à frente. Então, quando chegaram, pediram para eles levassem em um ponto. Então, quando viram que estavam o próximo, anunciaram um assalto. O moço que estava no assalto da frente, no lado esquerdo, lhe apontou com faca. E abriu o volume do rádio. Sim. Abriu o volume do rádio e lhe esfaqueou. Enquanto o outro que está atrás dele, nas costas, aperta-lhe o pescoço. Esse foi o taxista que acabou morrendo. Então, foi encontrado o dia seguinte com as pessoas que já tinham perdido a vida. Eles levaram o carro, levaram tudo. E deixaram a pessoa ali, já morta. Diante deste dilema, vezes sem conta, os taxistas participam do caso nas autoridades, mas desconhecem o seu desfecho. Bom, naquele momento a polícia segue o caso. Só que o desfecho, quando muito, é recuperar o carro. Aquilo que é a vida, é difícil. Nós nunca... Por acaso, eu nunca vi um desfecho, tipo... O assaltante foi encontrado e... Mas tem casos que acionam a polícia mesmo. Só que eu nunca ouvi que os malfeitores foram encontrados ou foram presos. Acaba se deixando assim, normalmente, como não que fosse acontecer do nada. A polícia, não só vamos deixar, mas nunca tivemos desfecho, certo? A polícia nunca disse, nunca apanhou os criminosos. A Associação dos Taxistas está atenta à situação e solicita aos taxistas a levarem o caso àquela instituição para obterem ajuda. Eles podiam se afiliar a uma associação, que é para depois, quando surge alguma coisa de mal ou de bem, porque pronto, a associação não está só para resolver que estão os maus, não é? Há muita coisa de bem que pode se beneficiar quando é membro da associação. Nisso, neste caso, para quando surgir essa questão de assalto, se a associação ter o conhecimento, vai fazer um acompanhamento até o desfecho do processo. A Associação dos Taxistas prevê contratar um advogado para defender os direitos dos seus afiliados.